Era uma vez, em uma floresta, viviam três porquinhos. Eles eram irmãos e tinham que construir cada um uma casa. O primeiro, que era o mais preguiçoso, que se chamava Cícero, construiu uma casa de palha. O segundo, chamado Heitor, construiu uma casa feita de madeira. E o terceiro, mais esforçado, construiu uma casa de ovenaria. No certo dia, o lobo mau veio para devorá-los. O primeiro foi Cícero, que se escondeu na sua casa de palha. Mas o lobo soprou a casa e a derrubou. Cícero correu até a casa de Heitor para pedir ajuda. Ao chegar, o lobo mau apenas deu outro soprão e a casa veio ao chão. Os dois porquinhos, então, saíram correndo até a casa do irmão. Entraram na casa de Prático e pediram sua ajuda. Lá, estavam seguros. O lobo mau chegou, soprou, soprou, soprou e nada aconteceu à casa. Então, decidiu entrar pela chaminé. Mas quando caiu, teve uma grande surpresa. Caiu em uma panela de água fervente, que Prático tinha posto na lareira, caso o lobo entrasse pela chaminé. O lobo, ao cair na água, se queimou e saiu correndo e nunca mais voltou. E os três porquinhos viveram felizes para sempre. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau! Lobo mau! Era uma vez, em uma agência de comunicação visual, trabalhavam três designers. Prático, Heitor e Cícero. Um certo dia, como de costume, o gerente pediu-lhes para que cada um criasse uma proposta para uma famosa campanha. Bom, eu preciso que vocês me entrem a esse projeto daqui a quatro semanas. Ok, então tudo bem. Heitor e Cícero decidiram então deixar para depois, pois acreditavam ter muito tempo para fazer o trabalho. Então, gente, tem que iniciar logo esse trabalho, logo aí, né? O chefe, ele vai logo para a gente. É doido, Prático. Quatro semanas a gente tem. É, a gente vai começar a fazer agora. Não, deixa para depois. Acho que tem razão. Bora se preocupar com isso depois. É, eu vou agitar alguma coisa. Seguinte, bora sair, que a gente não tem nada a fazer. Você vai comer alguma coisa? É, fica aí com a gente. Não, 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 vou ficar aqui no trabalho mesmo. Por favor, você que sabe. Vamos lá. Mas Prático, como um bom funcionário, preocupado com a qualidade de seu trabalho, decide começar o trabalho desde já. E o tempo passou. Cícero e Heitor continuavam despreocupados, enquanto Prático trabalhava no projeto. Muitas foram as vezes em que Prático via seus amigos se divertindo enquanto ele trabalhava. Duas semanas já haviam se passado, desde que o gerente tinha pedido aos três que fizessem o trabalho. Opa, que dia já, tudo bem? Olha, tudo bem. Seguinte, vou ouvir uma mudança de planos. Mudança de planos? É, aquele projeto que eu te passei há duas semanas atrás, que a gente vai precisar para amanhã por motivos pessoais. Ah! E aí, fez alguma coisa? Não, não, já fiz. É bom que isso de vez é pronto, não, mas, porque caso contrário, a casa vai cair para o teu lado. Boa tarde, rapaz. E aí? Aquele projeto que a gente passei há duas semanas atrás, é que a gente está precisando para amanhã. Bom, eu espero que esse projeto esteja pronto para amanhã, porque se não tiver, a casa vai cair para o teu lado. E aí, chefe, tudo bem? Boa tarde, rapaz. Boa tarde. Aquele projeto que eu te passei há duas semanas atrás, o cliente vai precisar para amanhã. Está ok. Está beleza, já jantei bastante coisa. Espero que esteja tudo ok. Porque se não tiver ok, a casa vai cair para o teu lado. Cícero, que não havia nem começado a fazer o projeto, foi correndo pedir ajuda para o Heitor. Heitor, trabalha para amanhã. O que é que a gente faz? Eu não fiz nada ainda. Não sei, cara. Estou tentando finalizar, mas acho que não dá para amanhã. Mas a gente tem que pedir ajuda para o Prático. Vamos lá, vamos lá ver. Bora lá ver se ele fez alguma coisa. Prático, tu precisa ajudar a gente, cara. Qual o problema, cara? O Cícero não fez nada e o que eu fiz não dá para amanhã. Nada. Olha, para a sorte de vocês, eu fiz três modelos diferentes. E eu vou entregar dois para vocês, aí vocês apresentam lá para mim. É, cara. Muito obrigado. Valeu, valeu. Boa sua vida. Vamos lá, vamos lá. Boa sorte para vocês lá. Olha, os projetos estavam ótimos. Mas o de vocês, Cícero, foi o melhor. E por causa disso, você vai ganhar uma promoção. Vai ser promovido para diretor de arte. Eu? Cícero, com a consciência pesada e sabendo que aquele cargo não lhe merecia, resolveu contar toda a verdade. Eu tenho que admitir uma coisa. Não fui eu quem fiz o trabalho. O que eu fiz foi o prático. Ele me deu o trabalho. Eu não tinha nem feito nada. É, pensando bem, chefe. Eu também não fiz o trabalho. Quem fez o trabalho foi o prático. Ele entregou para a gente. Se alguém tem que ganhar aqui, a promoção é o prático. Eu vou atitude de vocês dois. Eu não vou demitir vocês dois. Eu acho muito legal o prático ter se esforçado, feito o trabalho de três pessoas. E você, Heitor. E você, Cícero. Que isso não se repita mais. Cícero e Heitor tomaram o acontecimento como uma lição de vida e que nunca mais iria se repetir. E a partir daquele dia, tiveram o prático como líder, não pela sua nova posição na empresa, mas pelas suas qualidades intraempreendedoras. E todos viveram felizes para sempre. E aí